Longe do Senhor andava, no caminho de horror Oh, Jesus, eu perguntava quem queria seu amor Oh, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, por que Jesus já te salvava No juízo não pensava, nem na minha perdição Vem, minha alma, me deixava a eterna salvação Oh, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, por que Jesus já te salvava Já cansado do pecado, fui aos pés do meu Jesus E ali caiu o fato de tristeza e de dor Oh, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, por que Jesus já te salvava Já cansado do pecado, fui aos pés do meu Senhor E ali caiu o fato de tristeza e de dor Oh, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, por que Jesus já te salvava Como é maravilhoso, é terceira ao meu Jesus Ter a graça e o repouso, ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, por que Jesus já te salvava E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.